Olá, vim aqui especialmente para te dar algumas dicas para você arrasar na sua vitrine para o concurso Semana do Brasil promovido pela CDL Blumenau. Primeira dica, criatividade. Isso mesmo, abuse da criatividade na hora de planejar a sua vitrine. Faça pesquisas, converse com seus colaboradores. Tenho certeza que vocês terão ótimas ideias. Segunda dica, cores. Essa é a hora de trazer o verde e o amarelo, o azul e branco para encantar os seus clientes. Você pode também pensar em usar essas cores nos seus produtos. Usar o que você tem aí na sua loja para vender que faça essa composição de cores para sua vitrine. Terceira dica, materiais. São vários os materiais que você pode usar para compor esse cenário aí da sua vitrine. Você pode trabalhar com balões, fitas, bandeirolas, o que você achar legal. Tenho certeza que você vai encontrar vários materiais com até baixo custo e alto benefício se bem trabalhados aí na sua decoração. Lembre-se também de usar pelo menos dois dos materiais lindíssimos que a CDL está disponibilizando para essa campanha. Além de ser uma regrinha que está lá no regulamento, você ainda vai poder aproveitar esses materiais para fazerem parte do seu cenário, da sua decoração. Quinta dica, e por que não estender essa decoração da sua vitrine para o interior da sua loja? Isso mesmo! Você pode trabalhar o tema para sinalizar promoções, indicar produtos e também para envolver o seu cliente no clima da Semana do Brasil. É isso aí! Dicas dadas, só me resta de desejar boa sorte e boas vendas. Eu quero ver a sua loja ganhando um prêmio maravilhoso nesse concurso de vitrines Semana do Brasil. Abraço!